... ... ... ... ... ... Ai gente, já começa esse vídeo falando que eu tô cheia das rinite, então tu não repara, tá? Coisa tá preta que hoje a energia é pegando, mas não está fácil. Então hoje eu vim finalmente falar sobre um produto que, cara, eu nunca imaginei que vocês fossem me pedir tanto pra falar sobre esse negócio. Acho que é porque é um produto que é bem revolucionário no mercado, que é o COD 30 dias liso, né? E, gente, desde que a Bia, do Boca Rosa, postou esse vídeo, se você não viu o vídeo dela, vou deixar no bloco de informações do blog e vou deixar aqui também, ó. Clica, que ela fez uma resenha super completa sobre o produto, mostrando a aplicação no cabelo dela, que é ruivo, tonalizado e tudo mais. Então o cabelo é totalmente diferente do que eu vou mostrar pra vocês hoje. Então vocês já tem dois cabelos pra poder se basear. E vocês vão ficar mandando um beijo enorme pra Bia, que é gostosa. E, gente, desde que a Bia postou esse vídeo, eu juro por Deus pra vocês, eu não tô exagerando, parecia que esse vídeo tinha sido postado no meu blog. É, explico. Porque no dia que a Bia postou, isso já tem um tempo, vocês começaram a comentar. Duda, você já viu falar do COD 30 dias liso, Duda fala do COD 30 dias liso, Duda faz resenha do COD 30 dias liso. E, gente, eu não podia resenhar o COD 30 dias liso porque eu estou em fase de transição, né? Então eu estou tentando reaver os meus caixinhos. Então seria totalmente contraditório eu aplicar no meu cabelo. Mas aí depois eu respondi isso pra várias leitoras. Uma leitora me deu uma ideia brilhante, incrível, que eu não sei como eu não tinha tido essa ideia antes, tipo, dá zero pra mim. E era pra eu testar numa amiga. É claro, é óbvio, é lógico. Então eu fui lá, olhei, assim, na minha coleção de duas, três amigas, tentando achar uma que eu pudesse resenhar o produto. Aí eu falei com a Gabi Machado, que vocês vão ver daqui a pouco aqui no vídeo, então eu não vou me estender muito falando sobre ela. Perguntando se ela queria testar e ela disse que sim. Ela veio aqui em casa e a gente testou o produto, tá? Então já que eu trouxe a resenha pra tu que me pediu, eu já vou pedir encarecidamente bem no começo do vídeo. Pra tu clicar, gostei aqui pra mim, né? Que eu trouxe a resenha que tu pediu, guria, fui atrás, corri atrás, consegui uma cobaia pra experimentar, já que eu não poderia experimentar. Então não deixa de clicar aqui no gostei pra mim, que tu sabe que tu me ajuda muito, né? Também não deixa de avisar as tuas amigas que gostam de alisar o cabelo, as tuas amigas alisadas, ou que estão tentando largar a progressiva com formol, a progressiva que extrai o cabelo, enfim. Não deixa de compartilhar com elas pra elas verem esse vídeo e com certeza elas vão gostar, tá bom? Eu também quis trazer esse vídeo porque eu me senti um pouco em falta com as minhas leitoras que são alisadas. Como eu deixei bem claro pra vocês no meu vídeo de progressiva, eu não tenho nada contra progressiva. O motivo não foi eu não gostar, mas sim porque eu queria mudar. E aí eu recebi muitos comentários de leitoras que ainda fazem progressivas, que são alisadas, que me falavam, que me seguiam, porque eu tinha o mesmo tipo de cabelo que elas, porque eu dava dicas pra cabelos alisados, cabelos com progressiva. Então isso aí, transição não quer dizer que eu vou deixar de abordar esse assunto aqui, tá bom? Porque o canal, a intenção é dar dicas pra todos os tipos de cabelo, tanto que quando eu tinha o cabelo liso, eu fazia dicas pra cabelos cacheados usando outras cobaias. Então tá aí, pra vocês verem como eu não abandonei vocês, tá bom? Eu realmente fiquei bem curiosa pra testar esse produto, porque a promessa dele é muito interessante, né? Alisar o cabelo sem formol. E os produtos, gente, que eu tô falando, são esses dois aqui, ó. Então, ó, este é o famoso 30 dias efeito liso, que é uma máscara. Por sinal, gente, quero parabenizar a Kod pelo cheiro desses produtos que eles arrasaram, são muito, muito cheirosos. A Gabi também achou, ficou assim, na casa, o cheiro no banheiro, sabe? Muito, muito cheiroso mesmo o shampoo. Também muito, muito cheiroso, ó. Esse aqui, o Purify. E é ele que vai preparar o fio, vai fazer aquela limpeza profunda e abrir as cutículas do cabelo do jeito que tem que ser pra ele receber o 30 dias liso, tá? Então é essa duplinha aqui que faz o trabalho no cabelo, tá? Então foram esses produtinhos que eu usei aí no cabelo da Gabi. Agora vocês vão ficar com a aplicação toda narradinha, que eu fiz narrada, porque, né, foi muita muvuca, assim, nós duas lá conversando e trovando. Expliquei o passo a passo todo por cima, que é muito simples, é muito, muito fácil mesmo. Qualquer pessoa pode fazer em casa. Não precisa ser profissional, não precisa ser nada disso, gente, porque é uma coisa realmente muito fácil, tá? Então fiquem aí com o passo a passo, que depois eu volto pra explicar um pouquinho mais sobre o produto. Então agora, a Gabi, como é muito chique, vai entrar maquiadérrimo, assim, pouco maquiada. Tomara que não saia. Pra ela molhar o cabelo já. Eu não vou mostrar ela lá dentro, né, pra vocês. Então aí ela vai passar o shampoozinho da Kodi, duas mãozinhas dele. E a gente já volta. Já volta. Bom, então primeiro eu passo a lavagem. E a Gabi vai lavar o cabelo dela com duas mãos de shampoo Purify, pra deixar o cabelo bem, bem limpinho. Gente, mas não precisa depois, tá? Como é que se toma voz sem tirar maquiada? Cabelo lavado, retirei todo o excesso de água com uma toalha. E agora é hora de aplicar a máscara. A aplicação da máscara não tem segredo nenhum, é só aplicar ela como qualquer outra máscara que você esteja acostumada. Respeitando, gente, um centímetro da raiz, tá? Então deixei um centímetro da raiz sem aplicar nenhum produto. Dividi o cabelo da Gabi em mechas e fui aplicando normalmente. Depois de aplicar a máscara no cabelo todo, é necessário fazer uma pausa de 30 minutos pra deixar o produto agindo no cabelo. Depois dessa pausa, é só enxaguar. É importante enxaguar muito bem pra que não fique resíduo de produto no cabelo. Os resíduos podem ocasionar ressecamento dos fios, tá? Então tem que tomar muito, muito cuidado e enxaguar muito bem. Agora é hora de secar todo o cabelo pra gente poder finalizar com a chapinha. Cabelo seco é só dividir o cabelo em mechinhas e preenchar todo o cabelo pra finalizar o processo. E tá aí, todo o processo completo. Muito, muito simples e rápido. Então vocês viram aí toda a aplicação do produto, como é fácil de aplicar, não tem mistério nenhum. A gente fez papo com o Vap de Vult aqui, a gente conversou muito, então fez com que o processo demorasse mais do que o normal. Mas tirando isso, não tem mistério nenhum, gente. Foi muito, muito fácil mesmo, muito prático o produto de aplicar, sabe? Como progressivo, resiamento, é uma área assim que eu não manjo muito realmente, eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto, né? Eu tive que perguntar pra COD quais eram os diferenciais do produto, o que que faz esse produto agir da forma que eles prometem agir e tudo mais. Eles foram muito queridos comigo, eles me responderam todas as minhas perguntas. Inclusive, gurias, eles têm no site deles uma FAQ, tipo uma FAQ, que é o Laboratório COD. Que tem, assim, as perguntas mais frequentes que com certeza vocês vão se fazer depois de ver esse vídeo, tá? Inclusive, de onde eu tirei as perguntas que eu vou ler aqui pra vocês agora, pra vocês também entenderem junto comigo um pouquinho melhor como esse produto funciona. Eu entrei aqui no COD, 30 dias, pergunte ao Laboratório da COD. Qual a diferença entre o COD e as escovas progressivas? O COD de 30 dias é uma máscara de tratamento capilar profundo, possui proteínas ácidas que agem apenas na cutícula do fio, amolecendo as fibras que dão a forma do fio com o contato do calor, memória termoativada, proporcionando realinhamento, redução de volume, zero frizz, efeito liso e brilho instantâneo. As escovas progressivas, por sua vez, utilizam as químicas leves, baixa concentração de químicas, muitas vezes incompatíveis com o histórico do cabelo. Ou muitas vezes de forma aldeído ou glútenaldeído, altamente tóxicos e proibidos pela Anvisa. Tais agentes proibidos modificam a estrutura do fio internamente, gerando um efeito imediato de beleza, mas com o passar do tempo, destruindo a massa de proteínas do cabelo, ocasionando fios secos, queda e falta de brilho, tá? O produto é um tratamento ou mais uma progressiva? Possui o DNA de um tratamento somado a ingredientes que garantem o realinhamento da fibra. O corte de 30 dias liso não é classificado como alisamento, ele é sim um tratamento profundo capilar com efeito liso de até 30 dias. Nessas condições, não possui química, nenhum produto nocivo e muito menos formol. E aí a pergunta que não quer calar, que eu acredito que todas vocês também estejam se fazendo. O que há no produto pra alisar, então? Se não é o formol, então vamos ver a resposta dele. O que dá o efeito liso no produto é a combinação do pH ácido com um blend de proteínas de origem vegetal. Tais proteínas agem amolecendo as fibras que dão a forma do fio e com o contato do calor, memória termoativada, proporcionam um realinhamento, redução de volume zero freeze, efeito liso e brilho instantâneo. Aí uma outra pergunta que eu achei interessante. O produto serve como retoque da raiz? O produto é um potencializador dos alisamentos que utilizam química. Pode sim ser usado como um retoque de raiz, mas ao contrário dos produtos químicos, ele não rompe as pontes de sulfeto. Apenas as amolece num efeito liso temporário, tá? Então uma coisa que eles pediram pra deixar isso bem claro pra vocês, e também foi algo que eu achei muito legal da empresa, deles quererem deixar isso claro, né? É a questão de que o COD, ele não alisa o cabelo. Pelo menos não sozinho, né? Ele ajuda e muito, ele vai dar aquele realinhamento pro cabelo, redução do volume, zero freeze, como eu já falei pra vocês. Mas por ele ter essa memória termoativada, quando tu quiser um efeito mais liso, tu vai ter sim que dar uma secada no cabelo, ou fazer uma chapinha pra ele potencializar o efeito do produto, tá? Ele ajuda sim, inclusive na chapinha e na escova vai ser muito mais fácil, vai durar muito mais o efeito. Sozinho ele não faz milagre, tu não vai ficar super liso escorrida, só lavando o cabelo, deixando secar sozinho. Vale ressaltar que a duração do tratamento é de 30 dias, como já diz na máscara, né? Então depois de 30 dias tu tem que reaplicar o produto, tu tem que repetir a aplicação pra que o efeito se mantenha no teu cabelo, tá? Tu lava o seu cabelo todo dia, provavelmente ele vai durar menos do que uma pessoa que lava o cabelo uma, duas vezes por semana, por exemplo, tá bom? Qualquer pessoa pode usar esse produto, ele não tem incompatibilidade com nenhuma química, tem qualquer tipo de química no cabelo, tu pode usar que ele não vai ter nenhuma incompatibilidade, tá? Inclusive quem for gestante também pode utilizar o produto tranquilamente, tá? Sem nenhuma contraindicação mesmo, podem ficar tranquilas quanto a isso. Esses dois aqui são os protagonistas da linha, mas a linha conta com 4 itens, que é o combo, né? E o combo custa R$99,90, tá? Se tu comprar o combo, tu já ganha automaticamente R$15,70, se eu não me engano, de desconto com relação à compra de cada item separadamente, tá? Então a vantagem de comprar o combo é que tu já ganha esse desconto embutido dentro do combo, o combo sofre esse desconto, né? Todos os produtos da linha tem pra vender cada um separadamente, tá? Mas se tiver interesse em adquirir a linha 30 dias liso, é essencial que tu compre esses dois produtos aqui, o shampoo, o purify e a máscara, pra te dar o resultado que a marca promete direitinho, sem nenhum erro, tá? O mercado de uma marca profissional, eles vendem exclusivamente pra salões, eles não têm lojas físicas, né? Eles têm, tipo, representantes que vão vendendo pros salões. Mas eles têm loja virtual, que aí qualquer pessoa pode comprar, independente de ser profissional ou não, eu vou deixar o link aqui no box de informações e no blog pra vocês, tá bom? A loja virtual deles também oferece frete grátis, mas só nas compras em cima de R$120, tá? Então o combo, como é R$99,90, tu paga frete, mas se quiser pode comprar mais um chapuzinho, mais alguma coisinha assim, que já fica pelo frete, em vez de tu pagar o frete, que é praticamente o valor do produto, dependendo de onde tu mora, tá? Então pronto, gente, a gente finalizou o processo, né, Gabi? Hum, tá ótimo. E daí, claro, ela vai ver a maior diferença depois que ela lavar o cabelo, né, no dia a dia, pra ver como é que vai ser. Mas o teu principal problema era o volume, né? O volume. Bom, gente, assim, eu que tô acostumada a fazer progressiva, escova progressiva com formol, eu senti uma diferença bem grande, primeiro que o meu cabelo com formol ele fica super pesado, sabe? Gente, quem é loira entende o que eu tô falando, e quem tem cabelo crespo também entende, sabe? É difícil ser loira e é difícil ser cabelo crespo. Nossa, eu tive que fazer uma escolha, por exemplo, ou era ser lisa ou era ser loira. Os dois não rolou, tipo, detonou o meu cabelo, como vocês já sabem, de toda a história. Então, assim, admiro muito o cabelo da Gabi por ele aguentar ser liso, porque o cabelo, ele é cacheado ou ele é crespo? Ele é cacheado. Cacheado. Depois você me manda uma foto natural pra eu colocar no vídeo pra elas verem como que é. Tá, eu vou mandar, porque assim, a raiz, ele não posso reclamar, ele é liso, assim, mais ou menos. É tipo o meu, assim, não é? É, tipo assim, ele é liso. Daqui pra baixo tá com progressiva, daqui pra cima não, né? Isso, e daqui pra baixo ele é bem cacheado, assim, eu tenho uma dificuldade bem grande. Tudo que é produto que eu coloco no meu cabelo, ele pesa muito. E ele tá bem soltinho, assim, ó. Tá bem soltinho mesmo. Bem soltinho e tá muito macio. O meu cabelo tem muito frizz, muito, porque eu tenho vários quebradinhos, então o meu cabelo tem muito frizz. É, na verdade, e também ajudou muito nessa questão do frizz, né? Bastante. Não, eu adorei. E tem o cheirinho, muito bom. É muito cheiroso. Uma coisa que eu queria falar, que é uma coisa importante, a gente não sentiu fedor de nada. Ele não faz fumaça, ele não tem cheiro ruim. Então tudo isso, assim, é uma coisa que a gente notou uma grande diferença, né? É, não é aquela ardência, porque foi uma mole da cara ardência do olho. Arde olho, é. A minha propriedade é isso que eu faço, eu choro. Eu chego, né? Agora não faço mais. Eu acho que é isso, mas eu vou tentar depois tirar uma foto, então... Depois que tu lavar e passar... Agora tem que esperar 48 horas, né? Pra lavar. Aí eu vou esperar, vou deixar as 48 horas, vou lavar o meu cabelo e vou tentar deixar secar natural, assim. Isso. Pra tirar uma foto e mostrar pra vocês. Porque o meu cabelo, se eu deixo secar natural, ele fica bem encaixadinho, com bastante volume. Isso, deixa secar no secador, ele fica volumosão, né? É, se eu seco o secador normal, assim, ele fica assim. Fica um leãozinho. Não, sim. Mas então acho que era isso. Eu quero agradecer muito a Gabi por ter cedido os cabelinhos dela aqui pra fazer essa resenha que vocês me pediram demais. Obrigada, que eu agradeço. Então vão lá visitar o canal da Gabi, não deixa a gente lá visitar. A Gabi faz maquiagens lindas, ela faz tags. Também agora faz os vlogs de Orlando, né? Aham. Você quer lá conhecer? Eu sou o que que conheceu um pouquinho da Jeans, se ficar com vontade de pular que não fiquei. Vai lá no canal dela, se inscreve. Eu vou deixar todos os links dela aqui no box de informações e no blog, tá? Das redes sociais também pra vocês seguirem ela aí pelo mundo internetístico. Gente, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Realmente tem muita informação sobre o produto. A marca disponibiliza muita informação sobre o produto. Então é um assunto bem extenso. Lá no blog eu vou deixar uma resenha completa. Caso eu tenha esquecido de te falar alguma coisa no vídeo, vai estar lá no post do blog. Vocês estão me assistindo pelo YouTube. É o primeiro link aqui do box de informações, tá? Se mesmo assim ainda sobrar alguma dúvida, não deixe de ir lá no laboratório da COD, no site da COD. Eles são super solícitos nessa questão de esclarecer dúvidas, tá? Também tem o laboratório da COD, como eu falei pra vocês, que tem as perguntas mais frequentes já com a resposta deles. Caso vocês queiram dar uma olhada. Então não deixe de dar uma conferida lá, caso tu te interesse pelo produto. Ou caso tu queira mais informações sobre o produto antes de comprar, antes de decidir se tu vai utilizar o produto ou não, tá bom? Um beijo, beijo, beijo grande e até os próximos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.